Amanda conta que acabou mentindo para a cara de sapato. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar um joinha e se inscrever no nosso canal. Ontem na festa, após cara de sapato ir dormir, Amanda resolveu revelar o segredo para a Aline. Amanda ficou muito incomodada pelo que ela fez com cara de sapato, mas disse que na verdade foi sobre amizade. Amanda disse para a Aline que ela acabou mentindo para a cara de sapato. Amanda disse que na verdade ela nunca fez isso, mas que ela precisou fazer isso no momento. Amanda não se sentiu bem pelo que ela fez, mas disse que fez isso pelo próprio bem do cara de sapato. Amanda revelou para a Aline que no momento em que cara de sapato estava passando muito mal, ele acabou pedindo ajuda dela na sala. Amanda disse que ela segurou no pulso de cara de sapato e sentiu que a pulsação do coração dele estava muito acelerada. Amanda disse que nesse momento o cara de sapato ficou muito preocupado, passando mal e disse para ela se ele estava com a pulsação do coração acelerada. Nesse momento, Amanda acabou mentindo para ele dizendo que não, dizendo que na verdade ele estava bem. Mas Amanda acabou revelando para a Aline que na verdade ele realmente estava com a pulsação muito acelerada. Mas ela ficou com medo de falar isso para ele, ele ficar pior do que ele já estava. Amanda disse que na verdade ela mentiu como amiga, que depois de um tempo ela acabou vendo a pulsação dele novamente e percebeu que ele estava bem, que a pulsação dele estava normal. Que ela só mentiu para que ele não ficasse pior ainda do que ele já estava. Amanda confessou para a Aline que ela ficou muito triste depois de ela ter mentido para a cara de sapato. E que na verdade foi uma situação que ela não ficou nem um pouco confortável com isso. Mas realmente ela precisou ter que mentir para o cara de sapato para que ele não ficasse pior do que ele já estava. Amanda disse para a Aline que isso foi amizade, pois ela fez isso como amiga. Pois se ela tivesse falado realmente que ele não estava bem, com certeza ele ia piorar o quadro dele de ansiedade. E ela não queria que isso acontecesse com seu amigo. A Aline ouviu tudo e entendeu. A Aline disse para a Aline não ficar triste nem desconfortável, pois na verdade ela fez isso para tentar ajudar o seu amigo cara de sapato. E que ela na verdade também é uma pessoa que só ajuda o cara de sapato no jogo. Que ela é uma amiga verdadeira e que está com ele em todos os momentos. E que por isso não é para Amanda levar o que ela fez para o coração. Que na verdade foi uma mentira para a proteção de cara de sapato. E que se não fosse isso, jamais Amanda mentiria para a cara de sapato. Amanda concordou dizendo que se fosse outra situação, jamais ela mentiria para a cara de sapato. Pois ele é o seu melhor amigo dentro do jogo e é a pessoa que ela mais confia. E ela também acredita que ele confia muito nela. E que por isso ela ficou meia chateada. Mas que na verdade ela fez isso tudo por amor e amizade a cara de sapato. É pessoal, Amanda mentiu, mas foi apenas para proteger o cara de sapato. Pois ela não queria ver ele pior do que já estava. É muito linda a amizade entre os dois, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou se inscreva no nosso canal. E ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E fica ligadinho que daqui a pouco tem mais vídeos de Amanda e cara de sapato no BBB 2023. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto